Eu falaria de você, se eu me lembro da voz Você chante baiana, baiana, como assim Eu não me deixo, eu sempre estou com essas coisas Eu procuro baiana, baiana, em você Não dou pra trás Entre o amor e tudo Pra mim o mundo Andou tão mal Lá tento conselho Ao meu rezador Bom rapaz direitinho Que se vejo quem compara Você chante baiana, baiana, em você Je cherche la baiana, baiana en toi Je cherche la baiana, baiana en toi Je cherche la baiana, je cherche la baiana Não dou pra trás Entre de o amor e tudo Pra mim o mundo Anda tão mal Lá tem tu conselho Ao meu rezador Com rapaz direitinho Desculpe que te encontraram Tu nada Desculpe que te encontraram